Já se é dona de uma tabacaria de produtos tradicionais, o fumo de corda é o principal. Ela até já trabalhou com cigarros eletrônicos por um tempo. Parou antes da última decisão de proibição da Anvisa, mas os clientes continuam procurando bastante. A procura é muito grande, inclusive tão grande que a gente tem que falar, gente, é o Procon e a Anvisa que são os responsáveis da gente parar. Depois da permanência da proibição de venda, importação e propaganda dos também chamados dispositivos eletrônicos para fumar, em julho, pela Anvisa, agora o Ministério da Justiça veio com mais uma determinação. Suspendeu o comércio dos mesmos em 32 empresas no Brasil, em prazo de 48 horas. A multa por descumprimento é de 5 mil reais. Em Goiás, o Procon se juntou à Delegacia do Consumidor para uma fiscalização mais rigorosa. Nós vamos montar uma operação porque a partir de agora nós vamos fechar os estabelecimentos que foram empegos comercializando essas substâncias. Então, em parceria com a DECOM, que é a Delegacia do Consumidor de Goiás, nós vamos fazer esse trabalho agora já nos próximos dias. Além da proibição dos cigarros eletrônicos nas lojas físicas, a Secretaria Nacional do Consumidor determinou a mesma regra para três empresas de vendas online. Uma delas é dona de pelo menos quatro dos maiores sites de e-commerce do país. Mesmo assim, o Procon acredita que o dispositivo continuará em circulação. A maioria desses produtos, eles chegam contrabandeados e obviamente que as pessoas vendem diretamente por grupos de WhatsApp, por Facebook e demais redes sociais. Então, essa parte do trabalho nós vamos deixar a cargo da inteligência da Polícia Civil, porque uma vez que essa substância, a partir de agora, a comercialização é ilegal, as pessoas que estiverem comercializando poderão responder por crime. Os médicos reforçam que o cigarro eletrônico traz lesões graves, principalmente para os pulmões e todo o organismo pode ser afetado. Já foram descobertas mais de 80 substâncias que podem levar à lesão pulmonar. Substâncias essas que têm produtos químicos, que têm metal pesado, como níquel, cromo, formaldeído. O cigarro eletrônico, ele pode ser até pior que o cigarro convencional, já que na sua formulação, você tem vitaminas lipossolúveis, onde podem causar lesões pulmonares mais graves. Quem se lembra do EVALI, que é uma doença pulmonar que causa uma injúria pulmonar grave, com uma inflamação pulmonar aguda, levando vários jovens para a UTI. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.